Ter mulher no poder importa, porque mulher escuta. Mulher escuta a outra feminina. Mulher escuta a terra, mulher escuta a democracia. O século XXI é de muitas outras coisas, mas é principalmente das mulheres, assim também como das mulheres indígenas. Nós precisamos ter esse espaço como um lugar potente da luta para verbalizar e vocalizar toda a diversidade. Lutar muito pela participação social, porque direitos eles se constroem pela luta. E a luta requer a presença permanente dos sujeitos nos debates judiciais. Temos que ouvir. O exercício da escuta é fundamental para sermos mulheres no direito.